Olá pessoal, bem-vindos ao canal CryptoBeat. Obrigado a você que está acompanhando o canal e obrigado a você que está visitando o canal. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Hoje eu estou falando sobre esse site aqui, o BitHow Investimentos. É um site de investimento. Então, por dia ele promete que dá para a gente 14% por dia, 10% de comissão de referências que está em cima das pessoas que fizeram o cadastro abaixo do seu link e ganha 10%. No primeiro investimento. No começo, quando eu fiz esse site aqui, eu falei assim, será que é verdade? Não sei. Vou investir. Investi nele e hoje não completou os 12 dias. 12 dias completaria na sexta-feira. Hoje, quinta-feira, completou 11 dias que foi aplicado no site e eu já retornei o meu valor novamente. Eu vou acessar o site que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos conhecer mais esse site. Vamos traduzir aqui, né? Para facilitar. Pronto. Então, aqui vem falando sobre algumas coisas, né? Sobre o que é o site. E aqui vem falando sobre o sistema de segurança que ele segue. Esse aqui é o padrão. E ele tem o antivírus também, que é o McAfee, tá? Que mostra como que fica o site de segurança. Aqui que é a parte importante. O investimento mínimo para esse site é de 100 mil satoshi. E o retorno que ele dá para a gente é de 12 dias que a gente recupera o valor investido. E isso é verdade mesmo. Eu fiz o investimento e não acreditei. Hoje, quinta-feira, eu recebi. E é verdade mesmo que o site está pagando sim. Então, como que a gente faz para começar no site? Depois que fez o cadastro, você faz o primeiro investimento de 100 mil satoshis. E você tem um retorno por 12 dias. Na realidade, no primeiro investimento vai dar 11 dias, tá? Que vai dar o retorno do seu investimento. E aqui mostra se for mais valores. Aqui a gente pode fazer o teste. Eu vou jogar aqui 1 milhão. Então, 1 milhão de satoshi em 12 dias vai obter isso aqui, tá? Vai obter em 12 dias o seu valor investido. Como que ele é um investimento que é para sempre, então, todo mês, todo dia vai estar gerando lucro para você do que o valor que foi investido. Beleza? Quer dizer que foi aplicado. Então, vamos conhecer mais. O suporte dele é 24 horas por dia. Eles são 3 níveis de referências que ele paga. Que é o primeiro nível, ele paga 7. O segundo, ele paga 2. E o terceiro, ele paga 1%. Totalizando os 3 níveis, que ele dá 10% de ganho em cima dos seus referidos. O primeiro investimento, ele dá mais 10% para a gente. Aqui são os parceiros. São os sites que eles recomendam para poder comprar Bitcoin. Comprar e armazenar, né? São sites de Exanger e também para compra, tá? Aqui mostra a quantidade de dias que está online. Aqui mostra o horário do servidor deles. Aqui mostra o total que já foi depositado em Bitcoin. E aqui já mostra o total que foi recebido em Bitcoin. Aqui nós temos a quantidade total de usuários que temos até agora. É um site que começou esse ano. Vamos lá. Vamos ver sobre a empresa. Isso aqui conta um pouco sobre a empresa. De como que ela funciona. Como que é o ideal dela. Por que a gente escolher ela. Por que são os melhores com a concorrência. Então aqui explica sobre essa parte. Aqui explica mais sobre a segurança que o site dá para a gente. No começo eu não acreditava muito nesse site. Sou sincero para vocês. Mas depois que eu fiz o investimento. Aí eu comecei a aguardar. Será que é verdade? Vamos lá. Monitorei alguns dias. E realmente ele estava gerando. Uma quantidade de acordo com o que estava sendo. Mostrado na calculadora. Então vou mostrar para vocês. Antes de entrar nesse site. Eu entrei no. Procurei. Eu fiz uma pesquisada. E vi realmente que ele estava pagando. E não tinha nenhuma reclamação. Referente a esse site. Então como que não teve nada disso. Eu resolvi investir no site. Aqui no blog. São as. As últimas notícias. Que o site passou. Aqui no blog. São as notícias. As novidades. Que o site está passando. Atualizações. Pode ser até manutenção. Ou alguma coisa que pode. Impedir o acesso. Dá uma olhada aqui. Para ver o que está acontecendo. Tá. Publicidade de afiliados. Aqui foi o que eu já falei. São. Referente aos níveis de afiliados. Que o valor que ele paga. Né. No total ele paga. É um valor de 10%. Sendo que o primeiro nível é 7%. O segundo. É 2%. E o terceiro. É 1%. Tá. Vamos na sequência. Pagamentos. Pessoal. Ela está pagando realmente. Eu. Não acreditei. Eu vou acessar a conta. Para vocês verem. Está pagando. Aqui é o horário do servidor. Os são os últimos pagamentos. Que o pessoal solicitou. Aqui o meu. Aqui ó. Esse aqui é o meu pagamento. Para vocês verem que não é mentira minha. Acabei de fazer o saque. E recebi realmente na minha conta. Vamos lá. Perguntas frequentes. Vamos ver aqui. Quais são as importantes. Que a gente deve saber. A gente recebe lucro. Durante 365 dias no ano. Ou seja. A gente vai receber lucro. Todo ano. Ele não cobra nenhuma taxa de retirada. Nem de depósito. Qual o valor mínimo para investir. É 1 milhão. É 1 milhão não. Perdão. É. 100 mil satoshis. Aqui mostra onde a empresa é registrada. O local dela. Qual o montante mínimo. Para a gente poder retirar. O mínimo que a gente retira. É 30 mil. 30 mil. É isso mesmo. 30 mil satoshis. O mínimo que a gente pode solicitar. A retirada. A gente só pode. A gente só pode retirar. Uma vez por dia. O nosso saque. O nosso pedido. A gente pode investir mais. Para poder receber. Aí o outro. Vai ser maior para a gente. Que a gente vai estar ganhando mais com isso. E vamos estar ganhando. Vai estar recebendo até menos tempo. Dependendo do seu investimento. Tá. Aqui para a confirmação do depósito. Eles exigem uma confirmação para o depósito. Ou seja. Apenas uma confirmação para o depósito. Confirmou. Já aparece aqui. Já começa a ficar ativo o seu investimento. Então a gente recebe o nosso primeiro pagamento. A cada 24 horas. Deixa eu ver se aqui ele fala. A questão de conta. Pessoal. Isso aqui ele não fala. Ele não fala. Que pode ter mais de uma conta. Mas não abra mais uma. Outra conta. Pois é muito e-mail. Que você vai estar tendo. Então. Não faça isso não. Que você pode acabar se complicando. E acabar se queimando com o próprio site. O site não fala nada. Que a gente pode ter mais de uma conta. Mas. Não façam isso. Porque isso não é muita coisa. Que tem que ficar administrando. É mais fácil você investir tudo num site só. Numa conta só. Do que ficar criando várias contas. Para poder acessar o site. Tá. Então vamos lá. Suporte. Aqui mostra no Google Maps. Onde fica. Onde está localizada a empresa. Aqui para a gente entrar em contato. Para obter ajuda. Lembrando. Por favor. Não se esqueçam. Vai entrar em contato com o suporte. Entra em contato com o idioma em inglês. Não entra no seu idioma nativo. Se for português. Espanhol. Francês. Enfim. Utilize o idioma em inglês. Ah. Eu não sei. Eu não sei falar em inglês. Eu não sei digitar em inglês. Como que eu faço? Usem um tradutor. Um tradutor que vocês se sintam à vontade para usar. Ou se preferir. Pode até usar o Translate. Que é do Google. Você coloca no seu idioma nativo. E traduz para o inglês. Copiou lá em inglês. Manda para o e-mail para eles. Por suporte. Tá. Que eles vão estar entrando em contato com vocês. No caso. Se vocês não utilizam essa porcaria aqui do Outlook. Me desculpem. Mas o Outlook. Depois que o Hotmail virou Outlook. Virou muito. Ficou muito ruim ao acesso. Ao usar. Então você só pega esse e-mail aqui. Copia o e-mail. Não precisa clicar aqui. Senão vai passar. Para aparecer esse Outlook. Copia o e-mail. Manual mesmo. E depois coloca no seu e-mail. Que você se sentir confortável para usar. O que você utiliza. Para poder entrar em contato com o site. Lembrando que para entrar em contato com o site. Tem que ser o e-mail que você fez o cadastro no site. Então vamos dar sequência. Aqui já foi tudo. Então vamos lá. Como a gente não tem conta. A gente tem que clicar aqui primeiramente. Para a gente fazer o cadastro da conta. Aqui ele pede o nosso primeiro nome. Aqui seu último nome. O seu país. Que você reside. O nome do seu usuário. Que você deseja ser chamado no site. Seu e-mail. Seu endereço de carteira. E você vai cadastrar a sua senha aqui. Tá? A senha que você achar melhor para cadastrar. Feito isso. Você vai clicar aqui. Em se inscrever. Após feito isso. Você já pode clicar. Em fazer login da conta. Então eu vou colocar aqui o meu nome de usuário. E vou jogar a minha senha. E vou acessar. Vou resolver essa captia aqui. Pronto. A mesma coisa para fazer o cadastro. Você tem que resolver essa captia. Depois que resolvida a captia. Já era. Você pode acessar normalmente. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu recebi o pagamento mesmo. Vocês podem ver. Eu fiz o cadastro no site há pouco tempo. Na dia 15. Nesse mês. E aqui está. Eu fiz um pagamento. Ativei o depósito de... 112 mil satoshis. Tá? E eu fiz um saque agora. Pouco de 100 mil satoshis. Esse aqui é o meu link de referência. Aqui foi. Aqui é hoje. O dia que eu estou logando no site. E através dessa calculadora aqui. Que a gente pode determinar. Vou jogar aqui exemplo. 700. Aqui mostra quanto que eu vou ganhar por dia. Então o retorno que o site dá. O retorno que o site dá. Tá vendo? No máximo 12 dias. Entre 10. Entre 10 a 12 dias. Você já recupera. Entre 10 dias. Você já recupera mais da metade do valor investido. Com 12 dias. Você já recupera o valor completo que você investiu. Esse aqui é o meu endereço de carteira. Como vocês podem ver aqui. Ele fica gerando. Automaticamente. É como se fosse uma mineradora. Só que a diferença. Que aqui ele vai depender. Do seu valor investido. Quando você investe aqui. O valor mínimo. Ele começa a ativar. A mineração. Então ele vai. Não seria muito bem minerar. Ele seria mais duplicar o que você colocou. Por isso que eu chamo. De site de investimento. Porque você aplica aqui. Ele vai ficar. Aplicando o seu dinheiro. O. O seu satoshis. Que você aplicou. Ele vai ficar gerando. Mais. Entendeu? Então. É uma mineradora. É. É um site que é uma mineradora. Podemos assim dizer. E também. É um site de investimento. Mas para iniciar. Você precisa fazer um investimento inicial. Então vamos lá. Depósito. Estou batendo dificuldade. Para acessar essa página. Agora não está abrindo. Vamos lá. Muda a sequência. Eu não sei por que não está abrindo. Mas. Enfim. Aqui. Para você poder solicitar o saque. Aqui. Mostra o número de pagamentos que eu recebi. Aqui a gente coloca o valor que vamos. Solicitar o saque. E aqui é. O endereço da carteira. Aqui a gente vai confirmar que sim. Que é o endereço que está correto. Quando for para sacar. O endereço está correto. Para poder confirmar. Depois. Só clicar aqui. E aguardar. Como vocês podem ver. Aqui ele fala que é um prazo de uma a duas horas. E estourando. Após. Se não cair entre uma a duas horas. Se não cair em um prazo de. Duas horas. Melhor assim dizer. Após isso. Após passar desse tempo. A gente aguarda mais duas horas. A gente tem que aguardar. Se em uma a duas horas. O seu pagamento não for confirmado. Após duas horas. Aguarde 48 horas. Então. Passou esse prazo aqui. Aguarda duas horas. Após isso. E a gente vai aguardar dois dias. Após os dois dias. A gente. Se não cair não. Se não caiu na nossa conta. A gente vai entrar em contato com o site. Para poder verificar o que aconteceu. Tá. Como vocês podem ver aqui ó. Foi efetuado o pagamento. Vou abrir aqui para vocês verem. O pagamento foi efetuado. Espera aqui. Aqui. Aqui o pagamento foi efetuado. Foi pago para minha carteira. Então o site está pagando realmente. Vamos ver aqui. Visão geral das referências. Aqui é o nosso link para. De afiliado. Para poder enviar para os outros. Esse aqui é o nosso registro do site. Aqui é o nível de referência que o site paga. E aqui mostra os ganhos referentes. Em cima dos referidos. E aqui mostra. Aqui fica onde. São usuários que entram através do seu link de referência. Tá. Banner publicitário. Esse banner aqui. Geralmente é para quem está. Quem tem site. Quer colocar esse banner aqui. No site. Só copia esse link aqui. Ou esse código. Depende do. De como que vai fazer no site. Tanto esse código aqui. Ou esse aqui. Copia. E cola no site. Que vai estar aparecendo esse aqui. Ah. Mas eu não quero esse. Quero o menor. Só vem aqui. Escolher aqui. O tamanho. Do banner que você deseja colocar no seu site. Beleza. Então. Aqui não tem muito segredo. E aqui tem opção para poder baixar todos os arquivos de imagem. Tá. Quem quiser baixar. Quem quiser colar. Então vamos lá. Aqui mostra o endereço de carteira. Aqui fica seu e-mail. Aqui você pode digitar um novo e-mail para alterar. Se você não quiser deixar esse e-mail que está. E aqui você vai digitar sua senha antiga. E vai inserir a senha nova. Feito isso. Você pode vir aqui. E clicar em enviar as alterações. Porque as alterações são feitas automaticamente. Tá. Aqui para depósito. O site ele não está mostrando. Ele deve ter algum erro. Nessa parte. Que aqui não está mostrando. A parte de depósitos. Mas o site está pagando realmente. Tá. E... Se quando vocês acessarem o site. A partir de depósito. Não estiver acessando. Você aguarda aí. Aguarda aí o acesso mais tarde. O acesso amanhã. Para poder verificar se já regularizou. Tá. Que eu fui abrir hoje. Para poder ver. E aqui a parte de depósito. Ele estava assim mesmo. Estava em branco. E não estava carregando. Isso deve ser algum erro. Porque foi carregado. Tá vendo. A página carregou totalmente. Então deve ser algum erro. Ou alguma manutenção. Que o site está ocorrendo. Tá. Se isso ocorrer. Eu vou entrar em contato com o suporte. Para poder verificar o que está acontecendo. Pessoal. Então esse foi um vídeo curto. Só para vocês verem. Que essa mineradora está. É um site de investimento. Barra mineradora. Que ele está funcionando. E está pagando corretamente. Então. Muito obrigado a todos. E até a próxima.